O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Og Fernandes, revogou a prisão preventiva de uma desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, investigada na Operação Faroeste, que apura esquema de venda de decisões judiciais para a grilagem de terras no oeste baiano. A desembargadora teve ordem de prisão cautelar cumprida em dezembro do ano passado. Em revisão da prisão cautelar, o ministro Og Fernandes apontou que apesar de o Ministério Público Federal alegar que a desembargadora é investigada por outros crimes, como corrupção e lavagem de dinheiro, não há até então outra acusação formalizada pelo Ministério Público. Segundo o relator, esse quadro, somado ao prazo em que a magistrada já está presa preventivamente, justifica a necessidade da reavaliação da medida cautelar extrema. Assim, além das medidas estabelecidas pela Corte Especial, como a proibição de manter contato com outros investigados e o afastamento do exercício da função pública, o ministro Og Fernandes determinou o monitoramento por tornozeleira eletrônica e a proibição de saída da comarca de residência.